Oiê! Aqui é a Ângela Tocca e eu estou aqui depois de algum tempo, né? Fiquei meio fora, muitos perrengues, as filhas mudando, eu tenho que olhar na câmera aqui, Ângela. As filhas mudando, casando, tempos diferentes aqui, mas tudo bem. E eu vou continuar falando do meu livro, né? Agora, jogando os capítulos para lá e para cá, vocês notaram que eu tirei as numerações? Ou eu vou colocar de novo, tanto faz, porque não vem muito ao caso, não é uma história linear que vai daqui até ali. Cada capítulo conta um caso, né? E como ontem, e antes de ontem, eu fiquei sabendo de dois casos que, novamente, de falsa acusação de estupro, está virando moda. Eu não sei se está virando moda acusar falsamente ou se a imprensa está falando mais desse assunto. O que seria um bom sintoma, né? Com o movimento Me Too, esta coisa cresceu. Houve casos aí de acusações de estupro, de abuso sexual, em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, no mundo inteiro. A hashtag Me Too bombou, né? E agora está vindo a contrapartida. As apurações estão sendo feitas. E aí vai se vendo que, opa, por exemplo, lá o caso do João de Deus, as tais das 600 mulheres. 600. Não é duas, não é 50, não é 100, não é 200, que já seria... 600. Olha o vigor deste homem, né? E eu ouvi de jornalista falar, ah, não, eu acredito, porque esse homem era terrível. Espera um pouquinho, foi a tal da Sabrina, a suicida, que falou? A tal da Sabrina, que é a filha do barão de Munchausen, que inventa mentiras? Eu até uma hora dessa vou pegar aí alguma das matérias que já saíram sobre ela. Algumas, porque tem o Davi Ágape, que escreveu uma matéria excelente sobre os delírios dela. A moça é mitômana. Ela inventa coisas. Ela inventou uma fazenda onde o homem criava, 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 só pode falar assim. Mulheres negras para produzirem bebês para serem revendidos mundo afora. E depois matou essa mulherada toda, enterrou-se lá, sei lá onde. Ela falou, a imprensa publicou. E ninguém fala mais nada. Ela está sendo processada. Foi acusada, processada, perdeu a causa. Tem que pagar 30 mil reais para um, 30 mil reais para o outro, junto com as outras lá do grupelho. Que é um grupelho que tenta danificar a vida dos outros. Tenta não. Realmente acaba com a vida dos outros. Tem um rapaz aí, um professor de yoga, Andréa de Rose, vou falar o nome dele. que está com a vida comprometida, acusado por elas. Sem compromisso. Pega, fala, acabou e nada mais acontece. Então, a imprensa que divulga as tais 600, agora começou a falar. Não sei se também houve a influência muito forte do caso da Nájila, que agora virou ré. Então, espera um pouquinho. A Nájila vai lá, fala que o Neymar acusou. E se não fosse o Neymar, hein? E se fosse um médico antipático na imprensa, hein? Como era o caso do Roger Abdelmacy. O que acontecia? Como é o caso do João de Deus, que é outro que também não tem a simpatia total de toda a imprensa, né? As pessoas pensam que ele é um isso, ele é um quilo, e vão falando, vão alimentando as pós-verdades que bem entendem. Então, eu vou começar uma sequência agora de depoimentos que, no caso do Roger Abdelmacy, que estão no livro, né? E eu vou contar a história desta mulher aqui, que eu não vou poder dizer o nome, porque eu não vou, infelizmente, quem quiser também não vai poder ver o nome, porque ela é a vítima 28 da sentença que condenou a Roger Abdelmacy. A sentença do Abdelmacy está na internet. Você coloca lá, Roger Abdelmacy, sentença no Google, e vem. Tem um link do Estadão e tem outros vários links. É interessante de ler. Mas não lê com aquela raiva, aí como esse homem foi nojento. Não, leia com um grane de sale, sabe? Leia com, assim, um pouquinho de distância. Bom, eu já falei cinco minutos, ó, que absurdo. Muito bem, esta aqui, cujas iniciais é CCS, CCS, tá? Ela é a vítima 28 da sentença do Roger. E ela acusou o Roger de dois abusos, dois. E deu versões diferentes para a polícia, para a juíza e para a imprensa. A última versão dela foi para o documentário, o documentário de uma credibilidade fantástica da Bárbara Paz, sabe? Você vai lá, você vê. Ela, em pontos que eu posso dizer são nevrálgicos dos relatos dela, ela confunde as bolas, né? É só prestar um pouquinho de atenção. Porque tudo que eu falo neste livro aqui, tudo por um monstro, tudo que fizeram para criar um monstro, o outro lado do caso Roger de Abdel-Bassi. Muita ingenuidade dessa gente, desse pessoal aí, pensar que dez anos se passaram, porque isso aqui aconteceu em 2009, dez anos se passaram e nunca, ninguém, ninguém ia mostrar um outro ladinho da história. Muita ingenuidade. Então, ouçam essa historinha aqui, dessa senhora aqui, que é a vítima 28 da sentença, e que no último documentário da Bárbara Paz, ela diz que o Roger a abordou, no quarto lá de repouso, nu, ele estava nu, de jaleco e nu embaixo. E ela nua também, não estava com a mental, ela estava nua, na sala de recuperação, a porta estava aberta, pois alguém entrou no quarto e o Roger, enquanto o Roger gritava, batia lá, porque ela correu para o banheiro, e ele batia, vem cá, vem cá, chamava ela de alguma coisa lá, que vocês vêm lá, como é que ela... Você vai gostar, ele dizia. Esse relato está no G-Show, no assédio.doc, o documentário escrito pela Bárbara Paz, escrito não, dirigido pela Bárbara Paz, né? Aqui ela diz assim, eu vou ter que ler, tá bom? Ele veio me dar os parabéns, logo após a coleta dos óvulos. Eu estava sedada, e ele estava nu. Isso são as palavras que ela disse no documentário, gente, eu transcrevi, tá? Mas se você não acredita, vai lá, G-Show, assédio.doc, que se chama, né? Bárbara Paz, e você vai ver. Ele estava com jaleco, mas nu por baixo. Eu também estava nua, e eu não sabia o que ele tinha feito comigo. Eu falei, para com isso. Mas ele insistia, e não, não, você vai gostar. Ele estava tentando convencê-lo a fazer alguma coisa. Vai ser bom pra você, você vai relaxar. E aí, ele foi pra cima de mim, e foi tirando aquele jaleco, puxando tudo, e eu tentando me debater. Então, vocês vejam bem, numa sala de recuperação, onde a porta tem que ficar aberta. Sabe por quê, que a porta tem que ficar aberta? Porque aquela pessoa que está lá, está em recuperação da anestesia. Ela não está em recuperação do procedimento. O procedimento é tiro aos ovos, acabou. Ela tomou um anestésico, e o anestesista, o responsável por ter aplicado aquele anestésico, tem que dar alta pra ela. Então, a porta tem que ficar aberta, porque o anestesista vai lá e pergunta, tá tudo bem? Depois, a enfermeira pergunta, tá tudo bem? e numa dessas, o filho está tudo bem, tá tudo bem? Entra o Roger pelado. Uma visão deve ser maravilhosa. Entra o Roger pelado, só com o jaleco por cima, ela também pelada, pra fazer um procedimento de fertilização em vidro, ela ficou pelada, e ela, quando entrou alguém, ela, ela sentiu que ele estava por cima, tal, 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 ela não sabia o que estava acontecendo, não tinha força, minha mão não subiu o suficiente pra eu dar um soco nele, eu estava meio tonta, ele veio nu pra cima de mim, subiu em cima de mim, pegou o meu pescoço, e eu não tinha o que fazer. Quando alguém tentou entrar na sala, quer dizer, alguém tentou entrar na sala, ele saiu correndo e trancou a porta. Eu me joguei no chão, eu não tinha força na perna, eu me joguei no chão e me arrastei até o banheiro, era muito pertinho, era uma porta assim, muito pertinha, porque realmente o quarto era muito pequeno, e se sair correndo e trancar a porta, está complicado de entender, mas tudo bem. Então, ela tinha uma cúmplice, ele tem um cúmplice, ela tinha um testemunho, mas tudo bem. Aí eu entrei nesse banheiro e fiquei ali encolhida, bem quietinha, escondida assim atrás da porta, e ele continuou esmurrando a porta, foi ela que falou, está lá no assédio.doc, esmurrando a porta, esmurrando a porta, três vezes, gritando para eu sair, gritando para eu sair. É assim mesmo que ela falou, eu pus aqui, SIC. Eu estava machucada, sentindo os dedos dele aqui na minha garganta, tentou matar, sentindo a minha perna doendo, porque ele deve ter, enquanto eu estava sedada, ele deve ter aberto as pernas, com muita força, eu tinha dor no corpo, eu estava suja. E assim é o depoimento, não esclarece mais nada, a Bárbara Pras não pergunta detalhes, porque o objetivo desse assédio.doc era dar credibilidade à série Assédio, porque a série Assédio é uma ficção, e é uma ficção que tem visíveis exageros, eles viajaram um pouco na maionese, então para consertar aquilo, certamente a Globo fez esse documentário, com seis, eram sete, uma desistiu, vítimas, que dão depoimentos, que na minha opinião, eu tenho o direito de ter uma opinião, viu gente? Eu tenho o direito de ter minha opinião, são piores do que a ficção, os depoimentos, como o deram dessa aqui. Então para a série, a série ela falou isso, que ele estava nu, que ele ficou batendo na porta, que ele tentou esguelar, muito bem. Já na polícia o relato é diferente, ele não estava nu, isso quando ela foi na polícia, ele só tentou beijá-la, puxou ela pela camisola do hospital, quer dizer, ela não estava nua também, ela estava com uma camisola, agarrou seus seios, expôs o órgão genital, e disse para que ela segurasse e masturbasse ele. Não, ela o segurasse e tentou, ele tentou masturbá-la, desculpa. Então é diferente do que ela falou para o assédio, já para a juíza, ela disse que ele tentou colocar o membro na boca dela, em sua boca, mas que alguém entrou no quarto, quer dizer, esse quarto continua aberto, a pessoa faz uma coisa dessa, o doutor aí, com porta aberta, e ele empurrou a porta, aí que ela correu e foi para o banheiro, e ele a chamava, e apesar de estar dopada, ela lembra todos os detalhes da cena, que ela não contou para o marido, porque não queria interromper o sonho de ser mãe. Essa conversa a gente já ouviu. Essa pessoa que entrou no quarto de repouso, que teria visto a cena, o Roger tentando colocar o membro na boca dela, claro que a pessoa abriu a porta, o Roger correu, fechou, mas a pessoa viu alguma coisa, ela não sabe quem é, mas certamente seria uma testemunha, seria uma testemunha, ou um cúmplice, teria que ser denunciado também. A sala de repouso ficava, nessa época, cerca de dois metros de distância do centro cirúrgico, e ela no banheiro e o Roger gritando, e batendo na porta, e ninguém fez nada. Nesse depoimento, que ela dá à polícia e à juíza, Roger cometeu, no mesmo dia, após o que aconteceu na sala de repouso, um segundo abuso, e a cena é patética. O marido dela, ela está atrás do marido, certo? E o marido foi ao balcão para preencher um cheque, para pagar o tratamento, isso é mentira, porque lá só se pagava, pagava-se o tratamento antes de começar. Então, isso ela falou para a juíza, o marido, então, fez o procedimento, ele tentou agarrá-la lá em cima, fez aquele escândalo todo, bateu na porta, aí desceu, se arrumou, desceu, não sabe se lá como que o Roger desistiu, desceram, ela atrás do marido, o marido foi pagar, fazer um cheque, este cheque não está casando, não era na recepção que se pagava, era com a Valderes, que ficava na salinha da tesouraria, não sei o que, numa sala à parte, imagina se as pessoas faziam um cheque no balcão de recepção, ora minha filha, tenha santa paciência, vá, vá, mas tudo bem. Mas o pior é assim, olha a cena, o marido está lá pagando, fazendo um cheque, e ela está atrás dele, aí o Roger chega por trás, pega ela, arrebata ela assim, e tipo um rapto, raptou, levou ela para a sala, e carregou ela para a sala de ultrassom, que ficava a uns 4, 5 metros de distância, então ele pegou ela da fila, ela estava na fila atrás do marido, ele pegou ela, agarrou, levou para a sala de ultrassom, e ali ele a beijou lascivamente, e acariciou seus seios, mas ela reagiu, ela falou não, ela o empurrou, ela saiu da sala, e o marido, não percebeu, e ela, não gritou, mas olha que caso, você imagina a cena, por que não puseram esta cena, na série assédio, gente, e também por que ela não contou esta cena, para a série assédio, imagina o cara está lá, escrevendo o seu cheque, mentira, isso é mentira, está lá, mas está lá, ela falou, está lá escrevendo o cheque, a mulher está atrás, de repente a mulher não está mais, então está uma mulher, cadê minha mulher? Estava lá, beijando o óleo, na sala de ultrassom, puta que mãe, ela falou assim, as palavras dela, isso para a polícia, e para a juíza, no mesmo dia, em que ele a agarrou, ou tentou colocar, o pênis na boca dela, ou tentou se masturbar, masturbá-la, ou subiu em cima dela, uma das três coisas ele fez, porque são três versões diferentes, que ela dá, para três diferentes locais, uma é para a imprensa, a versão do subiu em cima de mim, e eu escapei, a segunda é para a delegada, aquela versão do, eu queria masturbá-la, e alguém entrou, sempre tem alguém que entra na sala, e a terceira versão, que é para a juíza, ele tentou colocar o pênis na boca dela, soltou depois disso, vai ver que ele fez as três coisas, depois disso, o marido vai pagar, no balcão da recepção, que é um absurdo, e o Roger rapta ela, de trás do marido, leva ela para lá, beija, ela não grita, ela não faz nada, ela chega, então ela fala assim, palavras dela, ele estava assinando o cheque, ele é o marido, estava assinando o cheque, ia pegar a nota fiscal, e pôs tudo na mesa, estava assinando o cheque, e eu atrás dele, o réu passou atrás de mim, me puxou, e levou para uma sala, eu estava bem próxima do meu marido, isso está nas folhas 4649, e 4654 do processo, que tem 10 mil páginas, ela também participou, na entrevista do Fantástico, que o Fantástico fez, para divulgar a série Assédio, ela é uma dessas que participaram, só que lá ela não conta, o que aconteceu, ela só fala que ela é uma grande vítima, do que, não sei quando, ela deveria, entrar num acordo com ela mesmo, sobre o que o homem realmente fez, agora, você acredita, você acredita que aconteceu isso? mas bem, eu, Angela, Tucker, não acredito, e publiquei isso no meu livro, está bem? Agora, por que eu não acredito? Porque eu li a sentença, e vi um depoimento diferente, eu vi o que ela disse, ela delegada, o depoimento é diferente, eu vi o que ela falou, para a Bárbara Pras, o depoimento é diferente, então, eu me dou ao direito de não acreditar, vai bem, isso para mim é falsa, ou, um pouco falsa, vai, só um pouquinho falsa, delega, alegação, vai bem, isso é uma vítima de roda, abdão macio, quer saber mais? Na próxima, beijo!